Tóxico Uh, essas sobras deram energia É um cheiro poderoso E volta aos negócios, baby Memorizem esses elementos Oxigênio, berílio, chatílio, manélio Ei Dá licença, é que tem um gigante Não interrompa enquanto estou lendo o monótono do meu texto Mas a... a travada Vai logo Haroldo? Jorge? Alunos e corpo docente da escolha Jérôme Horowitz A muda que vocês conhecem está prestes a ser extinto E uma nova ordem mundial está prestes a surgir Em que, tipo assim, é bem similar à ordem da mundo antigo Exceto por um pequenino detalhe Melvin, peguei vocês Potencializado pela neurologia singular de Melvin Eu conseguirei desabilitar a ra-ra riso frouxo Lama à luz de todos os crianças da escola Jérôme Horowitz Porque eu, professor, fraldinha suja? Ya, o nome engraçado, ya, faz vocês rirem sem parar, ya Ainda querem dar risadinhas gostosas? Fraudinha suja? Eu não entendo o que tem de engraçado Perfeito Finalmente, vocês estão falando a minha língua Ah não, isso é péssimo É realmente péssimo, peraí O mundo sem riso? Jorge, se ele destruir nosso senso de humor Ele vai nos destruir Imagine como nossos quadrinhos vão ser chato Capitão Cueca e a compra das calças beige sensíveis Capitão Cueca come todo o falafel dele Capitão Cueca vendo o cimento secar E será que os criadores desse jipe completamente hilário Poderiam aparecer? Apareçam de onde estiverem São os próximos Tá, temos que detê-lo Temos que achar um jeito de desconectar o Melvin É Mas como chegaremos até ele sem a Fraudinha suja nos ver? O que vocês dois estão fazendo juntos? Vocês estão aqui? Vocês devem estar escondidos aqui Oh, desculpe Ainda está na espera? Aff, odeio quando isso acontece Boa sorte, querida E agora? Onde estão aqueles dois? Fraldinha suja O que está acontecendo? Tomara que funcione Continua paradinho, só vou demorar um segundo Ai Tava crente que ia me impressionar Ai caramba, é tudo ou nada Prepare-se para ser derrotado E a justiça será servida no prato quente de liberdade Acompanhada por uma xícara super gigante Também de liberdade Impressionante o uso de analogias de fast food Bebezão gigante com tapa Cai dentro Congela! As cenas a seguir são tão intensas, horrorosas e violentas E muito caras Que só podemos mostrar usando uma tecnologia conhecida como Vire o Game! Manda ver, Haroldo Tá, primeiro o professor Fraldinha Suja deu um chute no traseiro do Capitão Cueca Chute, chute! Ai! Depois ele fez um sanduíche de cueca Soco, 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 soco Aí jogaram uma amestuosa partida de frescobol Ah, não! Droga! Tá, e o que vem depois? Ah, ah, é Aí o Fraldinha Suja convocou um exemplo